Não me passaram, não deixaram me passar. Eu quero já pedir ao presidente que solicita aos vereadores a possibilidade, ver se eu posso concluir as minhas informações. Vereador, a tribuna é 10 minutos. Não, eu posso solicitar, o senhor pode através do regimento consultar o plenário, a possibilidade me dá mais 5 minutos. Eu não estou entendendo o nervosismo de Vossa Excelência. Não, não, não estou nervoso, estou atrás dos meus direitos. O seu tempo está acabando, Vossa Excelência tem mais 2 minutos para encerrar o seu tempo. Eu quero que consulte o plenário, o que é regimentalmente o meu direito, ou mais essa autoritarismo, vereador? Eu não tenho que te responder agora. Estou consultando o plenário, que o ex-presidente dessa casa está solicitando mais um tempo. Qual o tempo? Mais 5 minutos. É regimental, 5 minutos. Conta. Então, o que acontece? Nós implantamos aqui o setor de comunicação, nós fizemos...